Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 65 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentar a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para ir mais alto e, é claro, ficar por lá na sua carreira. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre carreira e investimentos. Hoje, o assunto é a saúde do executivo. Então, vamos conhecer o nosso convidado. Ele é formado em medicina pela USP e possui especialização em ortopedia, traumatologia, cirurgia de joelhos, quadril e artroscopia. Na University of Pittsburgh Medical Center, focou sua atuação em medicina esportiva e em artroplastias no Rush Hospital Chicago, ambos nos Estados Unidos. Membro de inúmeras sociedades no Brasil e no exterior, como Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e American Academy of Orthopedic Surgeons, entre outras. Ele integra ainda o corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e coordena a divisão de artroscopia do quadril na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber o especialista em ortopedia e medicina esportiva, doutor Marcelo Cavalheiro. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Silvio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você e espero que a gente possa conversar sobre muitos e muitos assuntos interessantes. Vamos em frente. Para mim é uma alegria. A gente sempre se encontra lá na academia fazendo um exercício e tal e eu vejo que você está sempre ali como médico, também cuidando da sua saúde. E uma primeira pergunta que eu tenho para você, Marcelo, é exatamente sobre a sua carreira. O que levou você a estudar medicina e, mais que isso, se especializar em ortopedia e medicina esportiva? Então, Silvio, eu sou de Campinas. Morava lá. Eu sou de Campinas. Morei lá na minha infância, na minha juventude. Meu pai, pediatra. E o meu tio-avô, que foi o primeiro médico da família, que também era pediatra, mas ele faleceu muito jovem, tinha 60 e poucos anos. E lá em Campinas também. E, assim, é uma satisfação muito grande para a gente, porque hoje, em Campinas, tem o centro Boldrini, que é um centro mundialmente conhecido de crianças de câncer, né? Para tratamento para câncer de crianças. E recebe o nome desse meu tio-avô, Boldrini. Então, realmente, é uma satisfação muito grande. Uma alegria, ainda mais quando a gente fala de crianças, né? Então, a gente tem aquele carinho maior. E meu pai fez pediatria, atendeu, meu pai também é falecido, atendeu muitos, muitos anos de Campinas. Então, acredito que isso tenha já conduzido, né? A minha, vamos dizer assim, a minha vida para esse lado. Mas, o que acontece? Momentos antes daquela decisão dos 17, 18 anos, o que fazer da vida. Para mim, estava muito claro. Eu ia fazer administração ou engenharia, porque eu gostava de números. É isso que eu gostava. É mesmo? É, já estava assim. A minha ideia era fazer uma faculdade de engenharia mecatrônica e fazer uma pós em administração. Ou seja, então já estava tudo já... Sete? Pois bem. Olha como as coisas são interessantes. Tem a minha irmã, que ela é dois anos mais velha. Em casa, de filhos, só eram nós dois. E minha irmã, sim, falava, vou fazer medicina, vou fazer medicina. E minha irmã era muito estudiosa. Então, ela, quando prestou o vestibular, entrou em todas as faculdades e tudo mais e foi fazer medicina na USP. Muito bem. E lá na faculdade de medicina, ela sempre comentava, quando a gente se encontrava nos finais de semanas, que, nossa, tem uma tal de atlética, que é um clube dos alunos da faculdade de medicina, lá a gente pratica um monte de esportes, não sei o quê. Daí eu comecei a ficar interessado, né? Não pela faculdade de medicina, mas pela atlética, no clube da faculdade de medicina. E quando ele faz... Vê se pode isso. E daí quando eu fui prestar, de fato, ou melhor, quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, pronto. Medicina na USP. Era o que eu queria. E daí foi assim. Daí passei, daí comecei a fazer a faculdade em São Paulo. E daí comecei a gostar muito de esporte, fazer atletismo, tênis. Ou seja, tudo que aparecia, eu gostava. Na faculdade fiz rugby. Então, claro, quem faz esporte vira e mexe, machuca, tem uma tendinite, tem um processo inflamatório. Então, o que aconteceu comigo? Eu ia sempre no departamento de ortopedia da faculdade. Pedir ajuda. Pedir ajuda. E daí... Ah, tô com uma dor no joelho, tô com uma dor no cotovelo, não sei o quê, não sei o quê. Então, daí você é criando vínculos, né? Com as pessoas de lá. E daí, quando eu fui prestar a prova de residência médica, daí pra mim já tava muito óbvio. O que eu queria era, de fato, ortopedia, por causa do esporte. Olha, realmente você sempre praticou muito esporte, né, Marcelo, pelo que você fala. Eu sempre gostei. Sim, eu gostei bastante, né? Tudo que, né? Kart, esqui, futebol, basquete, vôlei. Geralmente, quando eu morava em Campinas, criança e adolescente, assim, eu saía de uma atividade esportiva e já ia pra outra. Assim, pelo menos duas atividades por dia. Era uma loucura. Sim, sim, sim. Uma loucura. Nossa, que legal. E falando sobre a sua especialização, eu queria começar de uma maneira genérica, né? Sobre quadril e joelhos, né? Quais são as patologias mais comuns que acontecem na população de uma maneira geral? E depois, eu queria que, se fosse possível, você desse uma classificação meio que por idade. O que é mais comum por idade, assim? Sim, sim. Bom, realmente, o leque de problemas é um leque enorme. Mas, de uma forma, assim, geral, a gente pode fazer a seguinte relação. Jovens, 20 anos, 30 anos, vão ter lesões traumáticas, tanto no joelho quanto no quadril. Ou seja, teve um entorce, aí teve uma lesão no menisco, no joelho, ou então teve uma queda durante a prática esportiva, tá com uma lesão tendínea, muscular, ligamentar, e assim por diante. Então, o jovem é mais relacionado a um trauma, ou mesmo a um trauma esportivo. Ok. Entendi. Quando a gente começa a falar em uma outra faixa etária, 60, 70, 80, daí o que acontece? Todo mundo vai carregando um certo histórico de vida, né? Então, os problemas vão somando. Então, a gente começa a falar mais de problemas degenerativos, né? De desgaste, consumo. E, de fato, as duas articulações que são mais submetidas à prótese... O que é a prótese? Prótese é uma cirurgia que se faz quando a pessoa tem muito desgaste, quando tem já uma artrose, quando acabou a cartilagem. As duas articulações mais frequentemente submetidas à prótese é joelho e quadril. Agora, um ponto importante é o seguinte. Antigamente, um antigamente recente, né? O paciente ia no médico, daí o médico fala assim, ah, meu senhor, minha senhora, o senhor, a senhora tá com artrose do quadril, do joelho, tá com desgaste. Daí o paciente pergunta, mas por que eu tenho esse desgaste? Daí o médico fala assim, ah, é óbvio, né? Porque gastou. Então, gastou, acabou a cartilagem, então tá doendo. E hoje, a gente não pode mais dar essa resposta. Por quê? Com a tecnologia, com o conhecimento que foi adquirido nos últimos anos, hoje a gente sabe que artrose mostra o quê? Um consumo, um desgaste patológico, não um desgaste normal ou fisiológico. Então, se eu tô falando que o meu paciente tem uma artrose, eu tenho que me virar e falar o porquê dessa artrose. E o que aconteceu? Exatamente. Será que esse paciente tem uma doença reumatológica? Será que esse paciente tem uma doença metabólica, como gota? Ou será que ele tem, vamos dizer assim, uma instabilidade no joelho que levou a esse desgaste? Ou um problema mecânico, um formato anatômico não muito correto? Então, também tem muitas possibilidades. Mas o que é muito importante é a gente definir a causa dessa artrose. E é importante, não por curiosidade, mas é importante pra gente direcionar o tratamento. Por exemplo, se eu falo que essa artrose é por uma doença reumatológica, então, eu juntamente com o reumatologista, a gente vai fazer uso de medicações para doenças reumatológicas. Agora, se eu falo que é um problema anatômico, meia pergunta, será que eu não posso fazer uma pequena, não uma grande, mas uma pequena cirurgia, corrigir aquela anatomia para que o paciente passar a ter uma articulação sem dor e que essa articulação não desgaste mais? Então, daí a gente vai direcionando o tratamento conforme a causa dessa artrose. Entendi. Quer dizer, na verdade, você articula com outros especialistas para saber exatamente o que aconteceu e qual é a linha de conduta. É isso, né? Exatamente. E daí, uma vez definindo, uma vez a gente tendo essa compreensão, essa nossa definição do caminho vai ser muito mais efetivo esse tratamento. Vai ser um tratamento muito mais personalizado. E o paciente vai se beneficiar mais com isso. Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, falar tudo igual. Não. Cada um é um. Entendi. É, exatamente. Está certo. Marcelo, o nosso canal aqui, ele fala sobre o mundo executivo. E é claro que a pergunta que fica é o seguinte, né? Quais são os principais problemas que os executivos enfrentam no joelho, no quadril, que você observa? Vamos lá. Eu tenho a oportunidade de atender vários executivos no consultório. Então, a gente consegue identificar algo que é muito, mas muito comum. Sem dúvida. O executivo correria, não tem muito tempo, deixa a vida pessoal meio de lado, se dedica muito à profissão. Muito bem. Então, é claro que a questão de atividade física, às vezes, fica meio de lado também. Sim. E o que a gente observa é a consequência disso. Ou seja, a gente fala que a musculatura é a armadura das articulações. Você tendo uma boa musculatura, seu joelho vai estar bem protegido, seu quadril, seu ombro, seu cotovelo e tudo mais. Se você não tem uma boa musculatura, você vai ter uma postura ruim, vai sobrecarregar as articulações, as articulações vão funcionar com um joguinho, com uma instabilidade. Imagina uma máquina com uma engrenagem que tem um joguinho. As peças vão gastar mais. Sem dúvida. Então, ou seja, a gente insiste muito em ter uma atividade física. Tem que ter. Todo mundo, os executivos e os não executivos. Muito bem. Essa é a mensagem. Ok. Então, o executivo vai lá e... Bom, eu tenho um tempinho de final de semana. Então, começa a fazer o esporte de final de semana. Daí, o que acontece? Piora tudo. Como assim piora tudo? Piora. A gente chama de atleta de final de semana. Durante a semana, não tem tempo, não faz nenhuma atividade. Chega no final de semana, vai jogar um futebol, vai jogar um tênis, vai jogar um golfe. E é aí que o problema acontece. Porque o esporte é aquela atividade que durante a atividade você vai ter acelerações, desacelerações, mudança brusca de direção, acelera, desacelera, cai, levanta, rotações. Então, você vai estar exigindo muito das suas articulações. Principalmente as articulações do membro inferior. Do joelho, quadril. E é aí que vai machucar. Por exemplo, beat tênis. É uma delícia jogar beat tênis. Agora, se você entrar naquela quadra de areia, fofinha, em meia hora, você começa a se cansar, pula aqui, pula ali, você vai se machucar. Não tem como. E se machuca mesmo. Então, o que acontece? A gente sempre deixa claro que tem aquela atividade mais saudável e atividade menos saudável. Qual é a atividade mais saudável? Aquela atividade que traz o benefício, mas que vai exigir muito pouco das suas articulações. por exemplo, exercício localizado, interessante, musculação, bicicleta, tudo que for na piscina. Então, o que eu falei agora são atividades que você vai trabalhar com musculatura, vai exigir pouco da articulação do joelho, do jornazinha, do quadril. Você vai estar fazendo o exercício de uma forma cadenciada, lenta, prestando atenção no seu movimento, horas. Você vai trabalhar muito bem a musculatura, vai poupar a articulação, vai ter o benefício também do cardio, vascular, pulmonar, trabalha o organismo como um todo e legal, bacana. Do outro lado, a gente tem o quê? Os esportes? Sim, os esportes em geral. Tênis, golfe, basquete, o que for. O esporte é isso, você, primeiro, está prestando atenção na bolinha, ou na bola, ou o que for. Você não está prestando atenção em você. Tem esses movimentos bruscos, muita rotação. Então, o legal não é você adquirir músculo com o esporte, não. O correto é você adquirir músculo com essas atividades mais chatas, os exercícios localizados e fazer uso dessa musculatura já trabalhada no esporte. Entendi. Então, o cenário ideal, o cenário ideal, aquele mundo colorido, utópico, é você conseguir fazer as atividades de base, fortalecimento, alongamento, equilíbrio muscular durante a semana e depois fazer o esporte no final de semana, no caso. Entendi. Agora, no mundo executivo, a gente tem também, o que eu vejo, o que é do muita importância também, é a questão social. Exato. Ou seja, isso faz diferença. Por exemplo, é muito diferente você, às vezes, estar tendo uma conversa com um futuro parceiro, uma mesa, do que num campo de golfe. No campo de golfe é muito melhor, é muito mais intimista, é muito mais intimista. Então, pode-se fazer uso do esporte, do tênis, do beat tênis, do golfe, da corrida, do triatlon, para isso. Então, hoje, nesse momento, claro que isso muda, mas hoje eu vejo algumas atividades que concentram muitos executivos, como golfe, tênis, mesmo a corrida. Sim, sim, sim. E o beat tênis vem de uma forma que agrega muito. Por quê? Quem já jogou tênis e pega uma raquete de beat tênis, joga numa boa. É igual. Ou seja, tem facilidade. E o beat tênis dá mais jogo, ou seja, é uma atividade, ou seja, gostosa de praticar, porque não tem aquele, vamos dizer assim, aqueles detalhes que o tênis tem. Sim, claro. Quem joga tênis sabe a dificuldade que é jogar tênis. É mais difícil, claro. Precisa de treinos e treinos e treinos. O beat tênis dá um jogo mais, assim, é mais, acaba englobando todo mundo, né? Acaba, todo mundo acaba se interessando. É bem interessante. Bem interessante. Eu ainda não joguei beat tênis, mas o pessoal me convida direto para jogar. Eu sou um esportista sofrível, né? Aquele cara que participa de tudo, mas é um grande campeão. Isso é tão em kart que eu já tive a oportunidade de me sair um pouco melhor, mas realmente tênis, assim, é bem difícil para mim. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção, eu estava falando de executivo e você está dizendo, quer dizer, idealmente falando, ele ter um tempo de preparação da musculatura, fortalecimento e o tempo, realmente, que ele vai jogar alguma coisa nesse sentido, né? E nas atividades, no mundo executivo, por exemplo, uma pessoa que é autônoma, no meu caso, às vezes a gente tem a seguinte situação, Marcelo, nós ficamos muito tempo sentado, por exemplo, a gente passa um dia fazendo reuniões online, aí no outro dia você tem um workshop de oito horas direto de pé. Como é que você consegue preparar o seu organismo para ter essa variação de, olha, tudo é muito tempo, ou muito tempo sentado ou muito tempo em pé? Como que eu consigo ter uma definição de que seria ideal para ter uma, aguentar esse tipo de dia a dia? Até porque, para a maioria dos executivos, eu imagino que seja o maior tempo sentado mesmo. Mas e quando tem essa variação, como é o caso dos consultores, palestrantes e tudo mais? Sim. É aquela história. A gente tem que treinar o nosso corpo para enfrentar as necessidades do dia a dia. o que o atleta faz com o esporte dele, o executivo tem que fazer com a atividade dele. É a mesma coisa. É um preparo. Ou seja, o preparo não cai do céu. Você tem que, ou seja, se dedicar a isso. E claro que para se dedicar exige tempo. Então, ou seja, por isso eu gosto sempre de falar do ideal. Porque assim, o primeiro passo é a pessoa, o executivo, ter em mente o que é o perfeito, o ideal, até porque não o tópico, aquilo que a gente tenta, mas não dá para chegar. Porque sabendo isso, ele vai conseguir se organizar para isso. Mesmo que não consiga cumprir, mas pelo menos o quanto mais próximo ele chegar, beleza. Certo, certo. Então, o que acontece? Então, ele o que todos, não só os executivos, mas todos nós precisamos ter como base para o nosso dia a dia. A gente tem que fazer atividade aeróbica. O que é uma atividade aeróbica? É a atividade mais longa. Uma corrida, uma manutenção ou uma bicicleta. Para preparar o nosso organismo como um todo. O aparelho respiratório, pulmonar, vascular, a própria musculatura. E também tem que ter uma outra atividade que é a atividade de força. E aí a gente recorre muitas vezes à musculação para isso. Trabalhar a musculatura para ter realmente a força para a atividade do dia a dia. E quando eu falo força, eu estou sendo muito simplista. Na verdade, estão força, elasticidade, que é o alugamento, e equilíbrio muscular. Isso é fundamental. Silvio, uma vez eu atendi um fisiculturista. Ele é enorme a pessoa. E ele falava, Marcelo, eu preciso da sua ajuda, eu sei que você faz a medicina esportiva e tudo mais. Eu estou com uma dor no cotovelo e no ombro que não vai embora de jeito nenhum. É uma tendinite. Todos os médicos já falaram que uma tendinite, eu não estou conseguindo resolver isso. Pois bem, então a gente faz exames, tem exame que mensura a função daquela musculatura, se chama avaliação idocinética. Então, aquela história, hoje tem muita tecnologia para se fazer diagnóstico. E qual foi, o que a gente encontrou nesse fisiculturista? Só um item que fugia do ideal, equilíbrio muscular. O nosso bíceps, equilíbrio muscular, o nosso bíceps, ele tem força 2. O nosso tríceps tem força 3. Então, o tríceps é 50% mais forte que o bíceps. E no caso daquele fisiculturista, está invertido. Ou seja, o bíceps estava mais forte que o tríceps. Ou seja, nesse cenário, o que acontece? O ombro, cotovelo, funcionam. vai funcionar mal. Funciona aos trancos e barrancos. Por isso, ele vivia com dores, com tendinites. Porque você tem que ter uma harmonia entre os músculos. Eles têm que funcionar em conjunto. Então, imagina, imagina um médico, eu no caso, falando para o fisiculturista, ó, você tem um problema, você tem que fortalecer. Não, não dá para falar para ele, que ele tinha que fortalecer. Não, você tem que reequilibrar, né? Alongar mais esse músculo, mudar a programação de exercício, é isso. Então, voltando, então, todo mundo, principalmente o executivo, que é exigido dessa forma que você falou, tem que ter uma atividade aeróbica e tem que ter uma atividade de força, que inclui força, alongamento, equilíbrio muscular. Pois bem. Daí vem outra pergunta. Beleza, entendi. Qual a frequência ideal semanal para fazer isso? O ideal, todos os trabalhos mostram isso. Cinco vezes por semana. Ah, não. Cinco vezes? É impossível. Agora todo mundo tem aquele podcast. Não dá. E agora? Agora é impossível, está maluco, mas é que está. Por outro lado, qual é o tempo que você tem que se dedicar por dia para fazer isso? Meia hora. Opa! Meia hora. Ficou interessante. Então, por que não três vezes ou duas vezes por semana uma musculação de 40 minutos, 50 minutos, e você vai ter uma esteira ou uma bicicleta ergométrica no seu prédio ou na sua casa para fazer meia hora de esteira ou de bicicleta ergométrica. Pronto. Ou seja, dois dias de aeróbico, três dias de musculação ou algo parecido. Então, ou seja, é questão de, primeiro, saber o que é o ideal. Segundo, se organizar para isso. Entendi. Agora, o que eu falei agora, cinco vezes por semana, tá bom, se for cinco, tenta pelo menos quatro, né? Sim. Fazer essa rotina, esse tipo de exercício, tal. Isso é o básico. isso é lição de casa, que todo mundo tem que fazer o resto da vida. Agora, se é uma pessoa, se é executivo que tem que ficar oito horas de pé, então ele tem que complementar, né? Fazer uma corrida mais longa, fazer um ciclismo mais longo, para ele aguentar essas horas de pé. Entendi. Então, ou seja, então tem o básico e daí tem o algo mais, né? Que a gente pode complementar, né? E daí se é algo mais, também entram os esportes em geral e necessidades como essa. Um outro detalhe, Silvio, é assim, é claro que uma pessoa, vamos dizer assim, sem preparo nenhum, vai aguentar ficar, sei lá, três horas de pé sem dor. Agora, se você está bem fisicamente, você aguenta as seis, oito horas de pé de uma forma relativamente confortável. E aguenta mesmo. Isso é treinamento. A capacidade de adaptação do nosso corpo é gigante. é gigante, mas você tem que fazer seu corpo trabalhar, né? Outra coisa, você falou de horas e horas sentado. A gente sabe que ficar na mesma posição durante muito tempo começa a inflamar os segmentos do nosso corpo. Bacia, quadris, coluna, pescoço. Então, o que a gente orienta é que de hora em hora a gente muda de posição. mas é impossível mudar de hora em hora porque eu tenho que estar presente oito horas nessa chamada, nesse qual. Tá bom. Fica um minutinho de pé depois de uma hora. Fica uma hora sentado, levanta, um minuto de pé, senta de novo, mais uma hora sentar. Então, essa quebrada de um minuto faz toda a diferença. Já ajuda. É um detalhe que faz toda a diferença. Eu realmente procuro fazer isso inclusive a cada 30 minutos porque realmente chega uma hora que eu falo pô, não dá. Eu dou uma levantada. Quando dá, eu sei o que possível. E daí, Silvia, aquela história, uma coisa puxa a outra. Aquela pessoa que está bem fisicamente, está com um bom condicionamento físico pela atividade aeróbica, está com a musculatura bem preparada pela força, alongamento, equilíbrio muscular, o que vai acontecer com essa pessoa? Nossa, ela vai ter tudo para ter uma boa postura. Então, se ela ficar sentada durante horas com uma boa postura, ela vai aguentar muito mais do que aquela pessoa que está meio largada na poltrona ou na cadeira. Então, uma coisa puxa a outra. Você recomenda aquelas cadeiras ergonométricas que parecem uma cela de cavalo, nem lembro o nome agora. Aquilo ali realmente é algo efetivo, é eficiente para quem tem problemas para ficar muito tempo sentado. Sim. Na verdade, de uma forma bem geral, primeiro, existe uma regra que se chama regra dos 90 graus. Então, quando você estiver sentado, tudo tem que estar a 90 graus. O tonozelo, joelho, o quadril, tronco reto, cotovelo a 90 graus, então você vai adequar, se você estiver com o computador, adequar, e rosto alinhado com a tela. Muito bem. Essa regra é uma regra bem interessante. Agora, o que pega muito no dia a dia de executivos é questão de coluna. A gente vê isso com muita dor nas costas. Sim, 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 é verdade. Então, isso é muito frequente. E qual a solução para isso? Mesma coisa. Quando a gente fala de coluna, eu vou até ampliar um pouquinho essa questão para coluna. A gente vai trabalhar com dois pilares. Dois pilares. O primeiro pilar é esse que a gente falou, o pilar da boa musculatura. Sim, sim. Musculatura bem trabalhada, aquela rotina e tudo mais. Mas se a pessoa, se o executivo estiver conseguindo ter essa, ou seja, essa rotina dos exercícios, isso basta para ele ficar bem das costas? Não. Não basta. Tem o segundo pilar que é fundamental, que é o pilar da boa postura. E esse pilar da boa postura basicamente é coluna reta 24 horas por dia. Espera, como assim 24 horas por dia? Em pé ou sentado, a gente vai endireitar a coluna, empinar o peito e ombro para trás. Essa é a posição correta. Agora, Silvio, experimenta ficar nessa posição durante uma, duas horas. Vai começar a queimar sua musculatura, vai entrar em fadiga. Então, por isso, você tem que ter uma boa musculatura para aguentar essa posição. Muito bem. Então, você vai sentar numa cadeira, você vai encostar as costas na cadeira, vai. Então, você não vai encostar o dorso das suas costas, você vai encostar a região lombar. Por isso que essas cadeiras têm tipo essa barriga que apoia na lombar. É errado apoiar o dorso. É correto apoiar a lombar. Então, muitas vezes, você pode sim recorrer a uma pequena almofada na região lombar, na poltrona, na cadeira, no carro, aonde for. Faz toda a diferença. Mas, espera aí, eu falei 24 horas com a coluna reta, né? E aí? À noite, quando você está dormindo, como que faz? Fala oi! Oi! O podcast era para ser só com o doutor, mas o doutor e a família. Viu só? Família unida, né? Família unida. Família unida. Tranquilo. Então, eu falei 24 horas. mas como que a gente vai saber se à noite a gente está com a coluna reta? Simples. Se a gente acorda pela manhã sem dor nenhuma nas costas, parabéns. Tudo mostra que está tudo bem. Agora, se a... O parâmetro. Parâmetro, tá. Se a corda com uma dorzinha nas costas, para tudo. Aconteceu alguma coisa durante a noite que gerou aquela dorzinha. Ah, legal. É. Então, é uma composição de jeito de dormir, sim, sim. Travesseiro e colchão. Entendi. Então, o pilates, o RPG, ajudam muito a gente direcionar essa questão de postura, tanto para o dia a dia, durante o dia, quanto também para a noite, na hora de dormir. Então, a gente recorre muito a atividades como RPG e pilates, que são atividades mais voltadas para a postura. Agora, Silvio, pode falar. Não, não, não. Termina que eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. A gente, como a gente sabe que todo mundo tem falta de tempo e tem mesmo, a gente tem que ser muito prático em relação às nossas propostas. Então, assim, não precisa fazer aula de pilates ou então fazer fisioterapia o resto da vida. Pelo amor de Deus, não é isso, não. O que precisa é durante um período, algumas semanas, alguns poucos meses, passar por isso. Ou seja, vai estar aprendendo a fazer. Então, o que eu oriento os meus pacientes é, ó, você vai fazer a fisioterapia para aprender como fazer exercícios ou fazer com o instrutor, com o personal, ou então vai passar por algumas aulas de pilates ou do RPG para aprender isso e vai incorporar isso no seu dia a dia. Quando for fazer a musculação na academia ou no prédio ou na sua casa, onde for, coloque esses conceitos em prática. É isso. Para ser efetivo. Quer dizer, no fundo, no fundo, é aprender e depois aplicar isso o tempo todo. Isso, o tempo todo. o tempo todo. E eu fiz uma pergunta aqui, mas acho que até já deu para sacar a resposta, porque eu nunca tinha parado para pensar que, bom, eu estou com 57 anos, então, assim, eu não sou, eu jogava, vamos dizer assim, videogame quando eu era, estava com 15, 16 anos, mas hoje você tem até esportes. E tem pessoas que gostam de ir para casa, assim, o cara é executivo, mas ele vai para casa para jogar futebol, FIFA 2024, enfim, vai ficar em casa, né? Quer dizer, você pega pessoas com problemas, por exemplo, de ficar tanto tempo assim na tela, além da atividade, a atividade dele ser o dia inteiro sentado, ele vai praticar, entre aspas, um esporte online. Você pega pessoas com problemas, que tipo de problema que ocorre para alguém que tem essa agenda. Sim, assim, eu foco mais, assim, a minha visão referente a esse exemplo que você deu é mais, vamos dizer assim, o problema é pela falta de fazer atividade física do que pelo fato do que pelo fato, assim, o maior pecado é não estar fazendo atividade física, né? Nessa rotina que a gente conversou agora há pouco, do que o problema, entre aspas, de ficar mais e mais horas sentado. Então, eu não vejo o problema a pessoa ter um hábito de jogar videogame ou algum outro jogo de computador, eu não vejo nenhum problema, mas se vire para arranjar tempo para fazer pelo menos aqueles 30 minutos diários, né? De atividade. Porque isso, Silvio, faz toda a diferença. Porque é o seguinte, você bem fisicamente, nessa rotina que a gente falou, você vai estar mais disposto a enfrentar horas e horas de trabalho sentado, você até vai, queira ou não, render melhor no seu videogame. É óbvio. Claro, claro. Que nesse exemplo, se a pessoa depois de 3, 4, 5 horas sentado na frente da tela, vai começar a ter dor nas costas, vai ter dor, vai ter tendinites, inflamações. Agora, se você está bem, sem dor, com uma boa postura, você vai render mais. Entendi. até nesse aspecto, a gente dá importância e não abre mão da rotina de atividade física. E dá para ir além disso também. Vamos lá. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de, entre outros benefícios, em ganhar massa muscular. Mas, Silvio, espera aí, o executivo está sempre no corre-corre. Às vezes, ele conseguiu um tempinho e vai fazer uma musculação em jejum. Não. Sim, sim. daí não. Não, daí está errado. Por quê? Está emocionado. A musculação tem o objetivo de promover uma hipertrofia, entre outros benefícios. Então, você quer ganhar massa muscular. Se você vai em jejum fazer uma musculação, o seu organismo vai ter que tirar, vai ter que encontrar energia em algum lugar do seu corpo. se você não tiver aquela energia para gastar naquele momento, se a pessoa estiver em jejum, vai gastar energia da onde? Da gordura e do músculo. Então, você vai perder, ao invés de ganhar massa muscular, você vai perder massa muscular. Perder massa muscular. Entendi. Então, o que acontece? Então, nem vou dizer o segmento com o nutricionista, o nutrólogo, isso é até interessante, mas, pelo menos, uma noção básica de nutrologia, ou seja, ter algumas consultas com uma nutricionista, para fazer uma programação alimentar. Por exemplo, antes de fazer o treino, antes de fazer o exercício, coma algum carboidrato, uma fruta, um pão, alguma coisa, para você ter a energia para gastar durante a sua atividade física. E depois da sua sessão de musculação, ingira uma proteína. Existe uma janela biológica que o seu corpo vai estar ávido por absorver proteína e aminoácidos, que é da onde que o seu músculo vai, entre aspas, crescer. Entendi. Ah, não, mas depois do treino, eu não tenho tempo, não dá para parar para comer, sei lá, comer um peixe, um ovo, um frango, não dá tempo. Tudo bem. Então, você vai ingerir, você vai tomar um whey protein, que é um suplemento proteico. Exatamente. Então, com isso, você vai ter o maior benefício da sua programação de exercícios. O seu corpo vai se beneficiar mais e com soluções muito simples. Mas, para isso, tem que ter essa orientação ou do nutrólogo ou da nutricionista. entendi. E eu tenho, não, é sensacional, Marcelo, acho que realmente assim, essas orientações que você está dando ficam bem completas para quem tem um trabalho executivo poder operacionalizar. E outro dia, eu estava vendo o documentário do Federer e eu falava um pouquinho sobre como que foi a decisão dele de parar e tudo mais, aí ele fez aquele torneio Lever, se não me engano, Lever Cup, e o que me chamou a atenção é que realmente você observa claramente que todos os tenistas, depois de uma certa idade, acredito que inclusive pelo estresse e tal, acaba tendo que fazer uma cirurgia normalmente no joelho. Até nesse último ímã do LAC, eu não sabia que o Djokovic tinha feito uma cirurgia também. E muitos executivos jogam tênis, além, a gente falou do beat tênis e tudo mais, mas aqui a gente fica do lado do Pinheiros, eu conheço pessoas que jogam com bastante frequência. Como que uma pessoa pode, e também eu penso assim, todos nós temos que nos preocupar em preservar o joelho para quando chegar a maturidade, já depois de 65, 70 anos. Sem dúvida. Eu queria entender o seguinte, o que uma pessoa pode fazer para preservar o joelho? Qual que é a melhor forma de praticar esporte e tal, mas tome cuidado com o joelho em que sentido? Como que a gente pode preservar o nosso joelho para quando chegar a nossa velhice a gente estar em boas condições? Ou tão bem quanto possível? Sem dúvida. Porque assim, só para complementar essa sobreecevação, o que acontece? A partir dos 40 anos, para todo mundo, todo mundo começa a perder massa muscular. Todo mundo. interessante que também a partir dessa idade, as pessoas começam a perder, isso é natural, isso é até inconsciente, começam a comer menos proteína, querem mais o carboidrato, então você vai deixando meio a proteína de lado. Olha só. Então, ou seja, você vai perdendo, é interessante isso, você vai perdendo massa muscular e se você não estiver consciente disso, você vai também piorando a sua postura, ou seja, posturas piores. O que é uma postura ruim? Uma postura ruim, você está sobrecarregando suas articulações, está forjando mais o joelho, mais o quadril, ou seja, uma bola de neve. E o que a gente observa, que a gente tem que ser evitado ao máximo, é aquele senhor, aquela senhora de idade, que eles vão encolhendo, eles vão voltando para a posição fetal, corcunda, tudo dobrado, não conseguem mais esticar. Então, isso é evolução natural. Então, já sabendo disso, a gente tem que fazer algo para evitar isso, que é o que está falando. Então, primeiro, primeiro, ou seja, a pessoa vai, o executivo vai fazer uma programação com a ajuda de um profissional, fazer uma programação de atividade física, para ele, ou seja, ficar bem fisicamente, e manter isso o resto da vida. Ok. Mas, em um momento qualquer, ele pode ter alguma dor, no joelho, por exemplo. Então, se ele tiver alguma dor, para tudo. Vamos investigar. Porque tudo que é diagnosticado no início, é muito mais fácil de tratar. Claro, claro. Por exemplo, uma lesão de menisco no joelho. Menisco é uma bolachinha que a gente tem no joelho que funciona como amortecedor. Muito bem. Se você faz diagnóstico inicial de uma lesão de menisco, é muito mais fácil de tratar do que nossa, estou com dor no joelho faz cinco anos. Daí você vai fazer uma ressonância, confirma a lesão de menisco, mas daí o resultado do tratamento é bem inferior do que você tratar disso. Então, você tem que ter um diagnóstico precoce. Agora, o mais interessante é você ter um diagnóstico precoce de uma possível causa de futuras lesões. Olha que interessante isso. Vou dar um exemplo também do joelho. É comum ter lesão, ou melhor, uma característica comum de várias pessoas é instabilidade de joelho. o joelho funciona, mas funciona com um joguinho. A patela, que é aquele osso na frente do joelho, aquele osso meio longo, em vez de ter movimento retilíneo, bonitinho, vai meio no zigue-zague, porque a patela está um pouquinho solta. O joelho, ao invés de estar coaptado, justinho, funcionando bem encaixado, ele tem um joguinho a mais. Então, essa questão da instabilidade, que é muito, muito comum, a gente, ou seja, consegue fazer o diagnóstico no consultório. Se for uma pessoa que exige pouco do joelho, um esportista ocasionar, uma pessoa que não faz sensibilidade, pode ser que ele nunca tenha esse diagnóstico, ou seja, que ele vai exigir tão pouco. O que é exatamente o oposto, agora entrando na sua pergunta, dos atletas. Sim, sim. Imagina um jogador de tênis profissional que tem um pouquinho de instabilidade no joelho. Silvio, esse pouquinho de instabilidade, depois de um ano, cinco anos, dez anos, pode trazer consequências péssimas. Grave. Imagina esse atleta que treina quantas horas por dia? Quatro, cinco, seis horas por dia? com o joelho, com o joguinho, não dá, ele vai ter lesão de catilagem, ele vai ter lesão de menisco. Então, o que acontece? O trabalho de base que esse atleta vai fazer vai ser para minimizar ou para resolver essa instabilidade. porque um joelho bem coapitado, um joelho bem justo, bem encaixado, vai dar conta do recado mesmo sendo um atleta de alta performance. Então, ou seja, se esses atuais jogadores de tênis que você comentou não tivessem feito um trabalho de base, eles teriam essa lesão muito mais precocemente. Mas será que um poderia evitar essas lesões? Não sei. Talvez sim, talvez não. Por que eu falo que não sei? Silvio, o esporte, até chato falar isso, mas o esporte não é saudável. O esporte competitivo não é saudável. Não é saudável. Eu sei disso. Não é. Então, o que acontece? Exercício, ativar de física, esse conjunto é saudável sim. E todo mundo tem obrigação de fazer. O esporte competitivo não é saudável. Porque exige muito do atleta. Exige muito. É. Vamos lá. Exigir do atleta, beleza, que os atletas têm uma mentalidade para aguentar o tranco. Mas as articulações às vezes não aguentam. O espírito dele aguenta, mas articulação não. Vamos pegar o exemplo do Gustavo Kirtem, do Guga? Lembro, claro, vamos. Pois bem, ele já campeão, ainda com potencial enorme pela frente, começou a ter dor no quadril, dor no quadril, dor no quadril. Muito bem. Foi feito o diagnóstico de lesão de lábrio, que é uma cartilagem que tem no quadril. Sim. Joelho tem menisco, quadril tem lábrio. Foi operado nos Estados Unidos em 2001, tem mais de 20 anos. Lembro, lembro. E por que foi operado? Por causa da lesão do lábrio. Mas, na época, não se tinha tecnologia suficiente, ou melhor, conhecimento suficiente para saber que a lesão do lábrio era uma consequência do formato do osso dele. Ou seja, o vilão da história era o formato do osso. Ele nasceu com aquele formato de osso. Entendi. Então, foi operado em 2001, nos Estados Unidos, o quadril, operou o quadril, e não adiantou nada. Continuou com a mesma dor. E esse conceito, que o vilão da história era o osso, foi um conceito de 2004, um conceito de 20 anos. Então, ou seja, se o Guga tivesse nascido, vamos dizer assim, 10 anos depois, a vida esportiva dele seria mais longa. Porque o diagnóstico seria feito de uma forma mais precoce, seria feito um diagnóstico mais correto, correto na visão de hoje, porque na época não tinha erro do médico. Porque, na verdade, a comunidade médica não reconhecia aquilo. Passou a reconhecer em 2004. tanto que em 2004 ele foi reoperado também nos Estados Unidos. Agora sim, pelo novo conceito. Vamos fazer uma nova artroscopia de quadril para mexer em quê? No formato do osso. Ah, aí sim. Olha que maravilha. Mas espera aí. Quando ele foi reoperado em 2004, já tinha tanta lesão de cartilagem, de labro, que passou do time. Ou seja, ele já tinha artrose, já tinha desgaste. Então, perdeu o bonde, infelizmente. Tanto que, em 2011, ele foi submetido a uma nova cirurgia de prótese de quadril. Acabou totalmente a cartilagem dele. Não tinha mais cartilagem. Então, daí, foi feito uma prótese. E olha só as coisas como são. Eu tive uma satisfação enorme o ano, há dois anos, de uma atleta que a gente tem oportunidade de fazer a cirurgia nela. Uma atleta da ginástica rítmica, da ginástica rítmica, a Babi, a Bárbara Domingos. Ela é uma atleta com muito potencial, já tinha ganho, super jovem, hoje já está com 23 anos, se não me engano. está em Paris, inclusive, está competindo nas Olimpíadas, e ela já tinha ganho brasileiro de ginástica rítmica, sul-americano, e está doendo o quadril, com dor no quadril, dor no quadril. O mesmo diagnóstico do Guga, mas agora o mesmo diagnóstico, o mesmo. Mas agora com a medicina com outros conhecimentos. Então, tem que mexer no esquadril, porque é uma atleta que exige demais da articulação. Então, a gente fez uma atroscopia, a gente corrigiu o formato do osso e pronto. Depois de, se não me engano, oito, nove, dez meses da cirurgia, ela voltou a ganhar brasileiro, tudo bem, já tinha ganho. Logo na sequência, ganhou novamente sul-americano, até aí tudo bem, já tinha ganho. E com 13 meses, após a cirurgia, ganhou uma das etapas do Mundial. Então, foi uma satisfação gigante, porque tinha um problema anatômico que estava segurando, estava atrapalhando aquela atleta, estava limitando. Você tira aquela questão anatômica e ela consegue desenvolver todo o potencial dela. uma maravilha isso, graças à tecnologia e tudo mais. Mas, como falei, Silvio, isso aí é a alta exigência das articulações. Sim, sim. Então, é sabido e esperado que os atletas competitivos, eles vão, ou seja, ter um índice de artrose, de desgaste muito maior do que a média da população, porque eles maltratam as articulações. E aí, eu fiquei com uma curiosidade, na sua atividade, você também tem que tomar cuidado com problemas de quadril, joelho? Como é que é isso? Porque você é um cirurgião, certo? Então, que tipo de problemas que afetam um cirurgião? São iguais a todos esses que nós falamos? Tudo igual. Tudo igual. Porque no consultório, a gente faz consultório num dia, a X, e a gente fica o dia todo sentado. Então, é aquela história. Então, claro que para examinar o paciente, já é aquele momento que eu tenho para me levantar da cadeira. Então, as minhas quebradas quando eu vou examinar o paciente. Mas é o dia todo sentado. E quando é cirurgia, Silvio, tem cirurgia que leva horas e horas, você faz cirurgia em pé. Faz força, puxa a perna para lá, puxa a perna para cá. Então, você tem que fazer o mesmo preparo que os executivos precisam fazer. Entendi. O trabalho aeróbico, o trabalho de força e tudo mais. Tudo idêntico. Postura. Sim, sim, sim. E é isso. E nesses esportes todos que você praticou no passado, você não se lesionou, Marcelo? Você falou de esqui, de rugby, de kart. Você não teve lesões. Além de inflamações passageiras que todo mundo tem, eu só tive uma lesão. Uma lesão que foi no esqui, foi uma lesão de joelho, foi uma lesão do ligamento cruzado anterior. Eu tive uma queda, rompi o ligamento. Nossa. E o engraçado que eu estava na residência médica. e eu estava na residência médica. Eu já tinha terminado a faculdade, eu era residente de utopedia e eu estava viajando com três colegas que estavam finalizando a especialização de joelho. E hoje são três médicos de renome no Brasil. E esses três colegas examinaram o meu joelho. Ah, Marcelo, para de frescura. Não tem nada nesse joelho. A gente estava viajando esquiando na Nelly os quatro juntos. Ah, não tem nada. A para já está muito fresco. Daí esquiei em mais dois dias com o joelho sem ligamento cruzado. E daí... Mas o interessante é que o esqui, pela posição que você fica, você estabiliza o seu joelho. A musculatura estabiliza o seu joelho. Então você consegue ficar naquela posição, você consegue esquiar, render no esqui sem a presença do cruzado anterior, pela musculatura. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, mas está muito estranho esse joelho, parece solto. Ele fazia um exame e tinha lesão do cruzado anterior. Daí operei. Daí tinha que operar. Mas ficou ótimo depois. E Marcelo, mas realmente é inacreditável imaginando que você seria um ortopedista. E os outros diziam, não, não é nada. De pra lá. E todos terminando a especialização de joelho. Mas por aí a gente vê nesse húbito, apesar de você ter bastante estudo, se dedicar, uma coisa que conta muito na medicina, como também em qualquer outra área, é experiência. Isso conta demais, experiência. A lesão que eu tive foi uma lesão atípica, uma lesão que não é tão frequente, mas é uma lesão. Então, apesar de colegas super, todos da USP, dedicados, estudiosos, os três não perceberam. Olha que interessante. Eu tenho certeza que hoje, só de encostar a mão no joelho, eles iriam perceber. Por quê? Experiência. Você vai adquirindo experiência com o passar dos anos de carreira. Olha, eu acho que esse é um bom momento. Eu gostaria de falar um pouquinho com você, não apenas sobre a experiência, mas sobre o uso de tecnologia, porque aqui, é claro que hoje no mundo empresarial, no mundo dos negócios, se fala muito sobre inteligência artificial e tudo mais, mas a área da medicina também é uma área muito tecnológica. Como que a tecnologia e a inovação tem contribuído, por exemplo, para cirurgias ortopédicas, para cirurgia de quadril, de joelho? Bom, vamos lá. Realmente, a gente convive muito com a tecnologia, todo ano tem novidade, e se você não se atualizar, você fica para trás rapidinho, rapidinho. Agora, isso é um problema para o médico correr atrás, mas é um benefício enorme para os pacientes. Então, vamos lá. Essa questão de tecnologia, de inovação, tem em todas as áreas da medicina, mas apenas para citar algumas. Vamos lá. Já há anos, quando eu comecei a minha prática médica, o que a gente falava muito era em artroscopia. Artroscopia é aquela cirurgia que faz com furinhos, através dos portais. Então, a gente fala, não, cirurgia aberta, não. Cirurgia aberta é muito traumático, agride muito o paciente, quanto maior a cirurgia, óbvio, mais riscos e mais complicações. Então, eu sempre presenciei essa linha de ir para procedimentos minimamente invasivos. Então, antes, se usava a artroscopia, que é a técnica cirúrgica, para poucos problemas. Hoje, cirurgia de joelho a grande, mais de 90%, é a artroscopia. Então, são cirurgias minimamente invasivas. Alta, mais precoce, recuperação mais fácil, volta ao esporte mais rapidamente, assim por diante. Muito bem. Daí, começou a história do robô. O que é o robô? O robô é um aparelho que fica do lado do cirurgião, e a gente vai recorrer a esse aparelho para fazer alguns passos da cirurgia. Em ortopedia, a gente tem isso para prótese de quadril, de joelho, para cirurgia de coluna. Mas tem outras áreas que se usa muito também, na urologia, na cirurgia de gastro. Então, hoje, isso está muito difundido. E qual é a vantagem do robô? É que o robô, é o cirurgião que controla o robô, e o grande benefício do robô é que o robô é muito preciso. Na ortopedia, a precisão é de meio milímetro. Ele não erra mais que meio milímetro. Então, dá uma margem de segurança muito grande. E realmente é efetivo. É isso mesmo. Então, a gente faz a cirurgia com muito mais segurança e com isso a gente tem melhores resultados no robô e com menos risco, e menos complicações. Então, só benefício. Que mais? Daí, muito ganho também, Silvio, em diagnóstico. Hoje, a ressonância, nossa, a ressonância enxerga, entre aspas, muito, mas muito mais coisa do que há 10 anos. então, hoje, a gente consegue fazer diagnósticos muito mais precisos com os exames atuais. Os exames estão mais, ou seja, estão mais detalhistas, ou seja, encontram, ou seja, questões anatômicas que antes eram consideradas normais, hoje não são mais, e assim por diante. Agora, um ganho, assim, dos últimos anos, um ganho muito grande, é a tal da inteligência artificial. artificial. Apenas para citar um uso da inteligência artificial na medicina, é para diagnóstico. Por exemplo, já é sabido o quê? Se, com essa história de teleconsulta, consulta online, se você for atendido, entre aspas, por um robô com inteligência artificial, ele vai começar a fazer uma série de perguntas. e dependendo da sua resposta, ele vai indo para um lado ou para o outro, para outras perguntas. Muito bem. E hoje é sabido que na teleconsulta, a eficiência do robô, ou seja, o diagnóstico do robô, vai ser mais preciso do que se você estiver conversando com um médico. Isso é fato, está documentado isso. Está documentado. e essa inteligência artificial também está indo para outras áreas como radiologia. Então, hoje já tem alguns programas, tem alguns softwares que, se usar o software para avaliar aquele raio-x, aquela ressonância, às vezes é mais interessante do que o próprio médico. ou então para patologia. O que é patologia? É o estudo da lâmina, ou seja, tem aquele tecido que foi retirado do paciente, colocou numa lâmina, então o patologista tem que olhar a lâmina. O robô faz isso. Às vezes até melhor. E isso está só começando, né Silvio? Imagina daqui alguns anos, ou seja, porque os passos hoje da tecnologia são muito largos, ou seja, cada ano tem muito ganho. A gente fica até falando, nossa, já tem isso. E a gente tem que se adaptar. A gente tem que dançar com a música. Mas isso é muito bom, porque o paciente já está se beneficiando e vai se beneficiar cada vez mais. É interessante o que você está falando, principalmente relacionado à inteligência artificial. Marcelo, eu tenho estudado muito e ido a muitos eventos e outro dia eu vi, inclusive, na Santo Poço, Escola de Negócios, onde nós falávamos sobre a inteligência artificial, a gente está, como as pessoas estavam no começo do século passado, para a energia elétrica. Então, a gente não sabe que bicho vai dar. Quer dizer, quando a pessoa olhava a energia elétrica naquele momento, ela falava assim, ah, vai substituir o lampião. Isso aí, claro, a gente está vendo. Mas ninguém poderia olhar para a energia elétrica e falar assim, olha, daqui a um século vai ter inteligência artificial. Você não conseguiria associar com isso. Então, a inteligência artificial também está nesse início. Claro que ela existe há um bom tempo, mas agora que ela está se popularizando, está se tornando mais visível as aplicações de uso, o que a gente precisa desenvolver. E uma pergunta que me ocorreu também, Marcelo, falando na sua carreira, se você pode compartilhar conosco alguma situação como cirurgião, inclusive, dramática que você teve que vivenciar e que aprendizado, o que aconteceu e que aprendizado você tirou dessa situação? Então, Silvio, assim, eu sou cirurgião, eu opero. E assim, eu gosto muito de operar. Tanto que eu falo assim, que o dia de consultório é mais cansativo do que o dia de ser cirúrgico. É mesmo? Porque no consultório a gente quer explicar tudo direitinho para o paciente o que está acontecendo, a gente quer orientá-lo, dar opções, faz assim, não faz assim. Então, ou seja, depois de um dia todo, conversando, conversando, cansa, como qualquer outra atividade que você tem que se concentrar, tem que conversar, tem que orientar. Agora, no seno cirúrgico, apesar de ser teoricamente o momento que você vai estar sob tensão, sob estresse, com paciente anestesizado na sua frente, vai estar com sangramento, é um momento que, assim, que alguns gostam de estar lá, ou seja, se sentem bem. Tanto que interessante, eu vou até fugir um pouquinho da pergunta, mas depois eu volto. Pois é. Na medicina, tem as áreas cirúrgicas, ortopedia é uma área cirúrgica. Sim, sem dúvida. Então, quando você entra na ortopedia, por exemplo, eu entrei na ortopedia porque eu gostava de esporte. Bom, sim, sim. Gostava de esporte. Mas será que eu gostava de cirurgia? Não sei. Nunca tinha operado, eu não ia saber se eu gostava de cirurgia ou não. Sei lá. Eu achava que sim, mas não tinha certeza. Então, o que a gente observa é que no final da residência, no final da especialização, a gente observa aqueles colegas que ficam animados com as cirurgias. Nossa, onde eu vou fazer uma cirurgia assim? Que legal, estou empolgado. E tem os outros colegas que falam assim, nossa, amanhã vou ter cirurgia, nem vou dormir direito, que angústia, não sei o quê, e sei acontecer isso, sei acontecer aquilo. Então, a gente vê dois comportamentos muito distintos. e a gente percebe que esse mais angustiado, que está mais nervoso, Silvio, uma hora ele vai parar de operar. E vai mesmo. Porque ele não fica confortável. Ele fica, sabe, angustiado. E viver assim não dá. Não dá. Então, daí ele continua médico, óbvio, mas uma carreira mais clínica. e aqueles que gostam mais da cirurgia, que são mais empolgados, levam isso numa boa. Então, eu fui, eu faço parte desse grupo, então, eu gosto de instalar, é um dia que é prazeroso, mas, Silvio, tudo é possível acontecer. Inclusive, sangramentos. Então, agora, voltando para essa pergunta, eu já enfrentei de tudo. Ou seja, eu já apresentei mais de tudo. Não parava de sangrar, ou então, ou seja, alguma pecinha que você, ou seja, precisava para fazer um material cirúrgico, estava com defeito, e agora o que você vai fazer? Não sei o quê. Então, são situações que você tem que se virar na hora, né, que você está lá e só você, só você. E daí, graças a Deus, eu tenho uma característica que, ou seja, eu fico muito, é até interessante, eu fico muito calmo. Pode estar caindo o mundo, calmo. Pode estar caindo o mundo e eu estou igual, né? Até as pessoas ao meu redor dizem, Marcelo, mas como assim? O anestesista pergunta, o instrumentador, os funcionários do hospital. Ah, mas esse Marcelo, ele é muito calmo, né? Como que pode, né? Ser educado, falar bom dia, não sei o quê. A cirurgia também está super dando risada. Então, graças a Deus, o mundo está caindo, pode estar com uma complicação gigante durante a cirurgia. O que eu penso? Assim, você tem que ficar, ou seja, ligeiro, né? A gente tem que estar rápido nas coisas. claro. Nervoso. Não adianta o que a gente observa de outros colegas, que infelizmente isso é comum, o pessoal xinga todo mundo, xinga o instrumentador, xinga o circulante de sala, joga... por isso, é verdade. É, joga o instrumento no chão, dá bronca, cirurgião, tem fama de bravo. Tem fama, tem fama, tem fama de bravo, porque fica bravo. Então, eu já percebi que, lá atrás, quando eu começar a ficar bravo, mas por que eu estou ficando bravo? É porque alguma coisa não está dando certo. E se não está dando certo, quem tem que se virar sou eu. É claro, é claro. Não importa porque eu não estou conseguindo, ou aquele material veio com defeito, não sei o que, não importa. Eu que tenho que resolver. E se eu começo a ficar bravo com todo mundo, eu começo a afugentar todo mundo. É verdade. essa hora que eu preciso ainda mais de todo mundo. É verdade. Então, eu mantendo a calma, eu mantendo a simpatia, o sorriso no rosto, todo mundo fica próximo e quer ajudar. É verdade. Então, eu até brinco, ou seja, eu falo assim, aquela história, sempre dá certo. que se não deu certo ainda, que a cirurgia não acabou. Não acabou. Vai dar certo. Vai dar certo. E dá certo, né? É verdade. Então, eu também sou muito otimista, mas sempre dá certo, né? Então, eu nunca tive nenhuma complicação, nada disso, que realmente fosse algo que comprometesse. Então, sempre foi o bem, sempre foi muito, ou seja, tranquilo. Então, ou seja, situações que tinham potencial de ser uma catástrofe, graças a Deus, eu consegui realmente, ou seja, levar numa boa, com muita paciência, muita paz, né? Sim, sim, sim. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas é interessante você falar isso, Marcelo, porque uma das coisas que eu mais comento com as pessoas é a necessidade de a gente ter tranquilidade, principalmente quando você está liderando pessoas. Porque quando você fomenta a serenidade, essa é a emoção mais importante, porque quando as pessoas estão serenas, elas ouvem melhor. E quando elas ouvem melhor, elas conseguem entender melhor o que é para fazer e conseguem agir. Se você deixa todo mundo nervoso, o que acontece? A pessoa comete erros, às vezes a pessoa tem lapsos, coisas assim que a gente não quer que aconteça. Então, realmente, você vai para um lado muito correto, na minha visão, da sua conduta. Sabia que aconteceu várias vezes de eu ir para eventos com outro consultor para fazer um workshop que, sei lá, porventura ia demorar oito horas. E eu percebia que o consultor estava uma pilha de nervos. O que poderia dar errado? O que poderia dar errado? O que poderia dar errado? E eu virava para ele e falava assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou preparado para não ter energia elétrica. Se não tiver energia elétrica, eu vou conseguir fazer minha apresentação. porque ele ficava preocupado com os slides, preocupado com o computador e tal, não sei o quê. E uma vez, de fato, aconteceu, nós íamos em uma convenção, em um hotel fazenda, e caiu um temporal, um raio ali na região, e acabou a energia elétrica. E eu fui que dei continuidade ao evento, porque eu sabia tudo o que eu iria fazer sem energia elétrica, se não tivesse. A energia voltou, eventualmente, depois de um tempo. mas a tranquilidade vai realmente sempre pagar bons frutos, gerar bons frutos de você estar em condições de não apenas estar tranquilo, mas também tranquilizar as pessoas. E às vezes, Marcelo, o que eu digo para as pessoas é assim, às vezes você não está no seu interior tão tranquilo assim, mas você não pode deixar transpassar esse seu nervosismo para as pessoas, porque você ali é o líder da cirurgia. É isso mesmo. É isso mesmo. E também tem um outro aspecto, Silvio, também serve isso para todas as áreas, que é o seguinte, ah, eu vou fazer uma cirurgia e quero que tudo esteja perfeito, tudo bonito, todo mundo dando atenção para mim, tudo mais. Ok, é aquela história do mundo perfeito, do mundo colorido, legal, você tem que procurar isso mesmo, sem dúvida. Mas, Silvio, não tem como, sempre vai ter algum problema, mas sempre. se você for fazer uma apresentação de música, vai ter algum problema, você vai perder a palheta da sua guitarra, você vai chegar com a camisa molhada e caiu um copo dado, ou seja, você tem a obrigação de se virar, ou seja, nunca vai ser um cenário perfeito, nunca. faça o melhor dentro daquele possível. Mas, o importante é você, pelo menos a minha visão, não ficar angustiado porque aquilo não está do seu jeito, porque essa angústia vai te atrapalhar. Se você já entra preparado para alguma situação que você sabe que vão ter coisas fora do lugar, daquele jeito que você não gosta tanto, tudo bem, está fora do lugar, mas a gente vai contornar isso, não tem problema. A gente vai contornar, a gente vai encontrar um jeito bom para resolver isso aí. Então, isso também faz diferença, que é o seu espírito, ou seja, a cabeça que você está naquele momento. É verdade. Então, isso faz diferença também. Não, faz, e misturando os assuntos, Marcelo, o que eu vejo, dificilmente você vai ter um momento em que tudo está em ordem e eu lembro que uma vez eu estava vendo um comentarista falar sobre um jogo de tênis, onde o atleta que ganhou, ele jogou mal. E ele falou assim, olha, mas esse é o verdadeiro campeão, se o verdadeiro campeão só ganha quando ele está jogando bem, quando tudo que ele faz dá certo, ele nunca vai conseguir. Ele tem que saber ganhar quando ele está jogando mal também. E eu trago muito isso para a vida executiva, imagino que no seu caso como médico também, você dificilmente vai ter 100% das condições ideais, você dormiu bem, não está tendo nenhuma chateação, tudo mais. mas você tem que ganhar nessas condições que são as condições da vida. Exatamente. Não ficar gastando energia com aquela angústia, ah, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Não, bom, vamos desse jeito, a gente vai dar um jeito e vai conseguir o objetivo, que daí vai ser muito melhor. Inclusive, só para também fazer uma explicação, é a questão de você agregar as pessoas. por exemplo, eu chego no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia e assim, eu vou com uma equipe, mas o hospital tem os funcionários, que a gente chama de circulantes, que ajudam a gente na sala. E daí, quando eu entro na sala, é engraçado, Silvio, sei lá na coisa, o circulante, o funcionário do hospital fala, Marcelo, é você hoje aqui, graças a Deus, que bom que é você, porque eles gostam, porque o trabalho em conjunto vai fluir melhor. E quando entra um cirurgião bravo, aquele cirurgião que mal fala bom dia e que xinga todo mundo quando alguma coisa deu errado, ninguém gosta dele. Ou seja, todo mundo vai querer ficar longe dele. Então, agregar as pessoas faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sem dúvida, sem dúvida. e vindo para o final já da entrevista aqui, mais duas perguntas para você, Marcelo, quero agradecer de novo, está excelente, as suas ideias, a sua colocação. Eu queria saber o seguinte, como que você faz para ter equilíbrio de vida pessoal e profissional? Eu vejo que você tem três filhos, é casado, a Renata também é médica, tudo, como que você faz esse equilíbrio da sua vida profissional com a sua vida particular, sendo que eu vejo que você tem muitos compromissos? Então, Silvio, assim, eu sempre dei muita importância para esse equilíbrio, mas é tão difícil, às vezes você acha que você está equilibrado, mas não está. Então, eu acho que assim, você sempre tem que fazer a pergunta, você está feliz? Se você fosse, estou feliz, então isso já é um bom ponto de partida, estar feliz, isso é muito importante. quando eu fiquei nos Estados Unidos em 2002, fiquei um ano lá, e lá eu conheci vários estagiários do mundo todo, tinha da Europa, do Japão, do Chile, e tinha um colega que falava assim, Marcelo, eu não te entendo, e por que não? Ah, Marcelo, você está tendo oportunidade em ficar nesse serviço aqui em Pittsburgh, uma referência à limites esportivas no mundo todo, e você fica perdendo seu tempo em correr, fazer musculação, mesmo, pega esse tempo e vai, ou seja, aproveita melhor aqui a universidade, falei, sabe uma coisa, do mesmo jeito que eu como, eu durmo, eu tomo banho, eu também tenho que fazer essas atividades, que para mim é importante, então eu prefiro abrir mão de uma ou outra hora a mais de estudos e fazer isso que vai me dar equilíbrio, né? Então, para mim, isso mostra a importância da atividade física que eu sempre tive na minha vida. Um outro exemplo, só para mostrar essa importância da atividade física, é quando eu me casei com a Renata, daí a gente foi fazer as reservas dos hotéis da Lua de Mel e todos os hotéis que a gente ficou tinham que ter academia para fazer exercício, porque tinha que manter a rotina dos exercícios. Você gostou muito, né? É, mas vamos em frente. Então, eu mostrei por A mais B o quanto que a atividade física sempre foi importante para mim. mesmo assim, Silvio, olha que loucura, quando nasceu o Tom, meu filho mais velho, está com 13 anos agora, o que aconteceu? Eu estava trabalhando bastante, eu queria proporcionar boas condições para a minha família, e falei assim, e agora? Eu estou sem tempo para estar mais presente com o meu filho, eu vou abrir mão da atividade física. Ou seja, algo tão importante para mim, eu vou abrir mão, porque entre eu fazer a atividade física e ficar um pouco mais com o meu filho nessa fase, eu vou ficar com o meu filho, virei sedentário, parei totalmente, então eu trabalhava bastante, mas ficava com o meu filho. Daí veio a Olivia, minha filha do meio, veio a Letícia, então, ou seja, eu abri mão de uma coisa que me dava equilíbrio, então eu quero mostrar que as coisas dependem do momento de vida que você está. Às vezes você abre mão de uma coisa tão importante para você por uma coisa mais importante ainda. Claro, claro, claro. Então, ou seja, daí eu perguntava, estou engordando, estou mole, estou flácido, mas estou feliz, estou feliz porque estou com meus filhos. E daí, mas eu sei que isso é questão de momento. Eu sei que eles estão crescendo, eu já voltei a fazer a atividade física e as coisas mudam. Por exemplo, agora que o Tom está com 13 anos, ele está fazendo boxe. e ele quer que eu faça boxe com ele. É, e eu vou fazer. Mas antes de fazer boxe, peraí, se eu for enfrentar um boxe agora, eu vou me quebrar todo. Claro, claro. Vou ter lesão no ombro, vou ter lesão no cotovelo, vou ter lesão na perna, então eu tenho que fazer aquele trabalho de base que a gente conversou. Então eu voltei a fazer bicicleta, voltei a fazer musculação, com um ritmo mais agora, mais intenso, para eu estar bem fisicamente, para aguentar os treinos de boxe. E é isso, então as coisas vão mudando, as necessidades vão mudando e você vai se adaptando. Então, eu dou muita importância também para a questão de adaptação. O ser humano tem que se adaptar. As coisas mudam, as necessidades mudam. E se você fala assim, não, estou feliz, então legal, então acho que esse é o equilíbrio. Agora, é óbvio, Silvio, que nesses anos que eu fiquei sedentário, eu estava angustiado porque eu não estava fazendo exercício. Pô, você é tão bom fazer exercício porque eu gosto de fazer. Então, era uma angústia relativa, porque eu sabia que eu estava ocupando o meu tempo com algo até mais importante para mim. Mais importante, claro, Então, volta aquela história, você nunca, mas nunca vai conseguir fazer o ideal. Não dá. Não, não é possível. Mesmo hoje, por exemplo, separei o horário das sete horas para fazer a minha atividade física do dia, mas se chegar a minha filha com um problema, ah, pai, eu tenho que fazer essa lição para amanhã, não estou conseguindo. Eu não vou fazer atividade física, não vou. Eu prefiro muito mais estar com minha filha e ajudá-la numa coisa que é muito importante do que fazer essa atividade física. Paciência, abrir mão, são escolhas. Eu sei que isso vai ser muito importante para ela. então, a gente vai aos trancos e barrancos e a gente vai usar as armas que tem. Por isso que, como a gente estava falando agora há pouco, que não dá para você enfrentar uma situação com as condições ideais. Você nunca vai estar nas condições ideais. Nem o atleta, nem o atleta. É verdade. E que mensagem acho que muito real que você está passando? Porque muitas vezes as pessoas confundem a qualidade de vida com uma divisão de horários do que você vai fazer. Na verdade, sempre vai ser contextual e por um período, por um ciclo que você está passando, você tem que fazer os ajustes necessários. Não tem como você ter uma mesma agenda 100% do tempo porque as coisas mudam, você muda, a sua família também demanda hora a mais, hora a menos. Então, acho que é muito boa essa mensagem, Marcelo. E daí, eu vou até além, Silvio, eu falei, vamos dizer assim, um equilíbrio, aqui, ou seja, o que eu sinto, o que eu faço, é minha prática, é essa. Agora eu vou dar uma pitada a mais e falar o equilíbrio no ponto de vista da medicina. Ah, sim. O que a medicina fala, o que a saúde fala em ponto de equilíbrio. Interessante isso. Vamos lá. Você divide o seu dia em três partes iguais. Oito horas, oito horas, oito horas. Então, oito horas você vai trabalhar, fazer a sua atividade. Oito horas você vai dormir. Sim. Eu sempre quis dormir menos para ter mais tempo. Sim. Eu durmo cinco, seis horas, né? mas a gente sabe que em termos de medicina regenerativa, que é um tema que está crescendo muito, né? Em termos de qualidade de vida, de vida saudável, a gente sabe que dormir é muito importante. Dormir bem. Então, dormir com qualidade. Mas o ideal seria dormir oito horas de fato, porque é aquele momento que o seu corpo está se refazendo, está tendo uma... que é o momento da hipertrofia, é o momento da questão hormonal. Então, ter uma boa noite de sono é fundamental para você estar bem para enfrentar seus dias. E oito horas para você fazer as outras atividades, incluindo atividade física. Entendi. Então, oito horas de trabalho, oito horas de sono e oito horas, inclusive, de atividade física e social. A questão social é fundamental para a cabeça. Tem que ter. O ser humano é um ser social. Tá bom. Tem aqueles que gostam mais ou menos de convívio, mas tem que ter. Tem que ter convívio. Inclusive, o próprio convívio acaba alavancando a carreira profissional. É verdade. Ou seja, uma coisa natural. Natural. Uma coisa puxa a outra. Então, do ponto de vista da medicina, o equilíbrio seria esse oito, oito e oito. Não, muito legal. E a gente tem, Marcelo, daqui a pouco a gente vai filmar a nossa conversa controversa. E para você que está nos assistindo, fica o convite aqui para você se inscrever no nosso canal, onde nós vamos falar também sobre alguns temas que a gente, às vezes, não gosta de deixar tanto na plataforma aberta, então é reservado apenas para os assinantes. Eu vou perguntar exatamente para o doutor Marcelo, como que a pandemia afetou um pouco a saúde das pessoas, inclusive a saúde mental. E tem muito a ver com isso, né, Marcelo? Você ter perdido a condição de ter uma maior regularidade de contatos sociais, né? Sem dúvida. Muitas consequências que vão, consequências que vêm até hoje. Vêm até hoje, eu imagino. E, Marcelo, eu queria, agora, finalizando aqui, uma pergunta que eu não sei se você já pensa nisso, né, de, se você olha para a sua carreira já e já começa a pensar que legado você gostaria de deixar na sua carreira na medicina, e, claro, uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que queiram seguir uma carreira como a sua. Então, assim, na verdade, Silvio, eu sou muito workaholic, eu gosto de trabalhar, gosto que eu faço, então eu fico sempre aí, assim, eu estou ainda naquela fase das ideias, eu quero fazer, fazer, então eu ainda nem deu muito tempo de fazer, mas o que eu estou deixando, né? Sim, no momento. É, então eu ainda estou naquela questão de querer, mais, querer mais, querer mais, e assim por diante. Mas, tem um item referente a isso que eu vejo com uma importância muito grande, que foi o seguinte, eu tenho um colega que a gente operava juntos, ele era mais novo, e eu faço uma técnica cirúrgica que, assim, que poucos cirurgiões fazem aqui no Brasil, que é a turscope de quadril, né? Ou seja, alguns fazem, mas ainda são muito poucos, dá para contar na mão o número de pessoas que fazem esse tipo de turscope de quadril. E eu ensinei esse colega meu a fazer, porque ele me ajudava, tudo mais, e ele foi para outra cidade, foi morar em outra cidade. daí, um dia, um outro colega, dessa cidade, falou assim, ah, Marcelo, você pode vir aqui fazer essa turscopia para ajudar o paciente, para a gente também aprender essa sua técnica? Claro, eu posso ir, mas veja bem, tem esse meu amigo que foi faz pouco tempo, pede para ele, ele vai ter o maior prazer em fazer, ensinar vocês. Ah, Marcelo, eu já pedi, e ele falou que não vai ensinar. Eu falei assim, eu falei assim, é para enviar o paciente para ele, que ele vai tratar o paciente, vai operar o paciente, mas não vai ensinar não. Para tudo. Liguei para esse meu amigo, que estava morando lá, falei assim, ó, eu tive essa conversa, meu, faz a cirurgia, ensina o pessoal, não vou ensinar. Você está louco? É, ó, muito simples, muito simples. Se você quiser a cirurgia, obrigado, todo mundo vai ficar feliz com você, é legal. Se você não quiser fazer, eu vou ir fazer, e faço. Silvio, eu fui fazer. Você foi fazer? Ele ficou bravo comigo. Hoje, a gente já voltou, assim, ele ficou um ano sem falar comigo, né? Está brincando, mas o que eu quero passar é que é o seguinte, na medicina, você tem que, assim, é tão gostoso você aprender com outras pessoas, mas peraí, se você aprendeu, foi outra pessoa que ensinou. Então, você passa a ter a obrigação de ensinar para outras pessoas. Ensinar também, claro. Então, eu ensino para todo mundo, inclusive, é muito comum, aqui em São Paulo, colegas, ah, Marcelo, você não me conhece, mas eu sou ortopedista também, quero aprender, quer aprender? Vem comigo, eu te ensino. Então, eu acredito que esse legado é muito legal, ou seja, de passar a informação para frente, porque a pessoa fica tão grata com você, Silvio, e essa pessoa, né, vai conseguir também fazer o bem para outras pessoas, e também, essa questão de reserva de mercado, que era o pensamento desse outro colega que não quis fazer cirurgia, né, isso aí eu relevo, né, até pode ser que seja isso mesmo, mas eu não estou nem aí, porque o benefício que eu vejo, a alegria que isso dá é tamanha, isso aí eu deixo em segundo, terceiro, quarto plano, né, eu gosto de ensinar, gosto de, né, como se faz vínculos com esses outros colegas, se ficar amigo desses, nossa, é só coisa positiva, é só coisa positiva. Nossa, muito legal, Marcelo, muito legal. Olha, Marcelo, assim, a gente normalmente se encontra lá na academia, a gente fica falando sobre geopolítica, esporte, sobre tudo, eu sabia que se a gente sentasse aqui para conversar, a gente ia durar bastante, a gente ia fazer quase uma hora e meia aqui no podcast, mas eu estou muito contente de ter recebido você aqui, todos os seus ensinamentos, tudo que você falou, para que as pessoas possam cuidar melhor do seu corpo, principalmente das articulações, e ter uma qualidade de vida melhor, e principalmente nesse final, você falando sobre a importância do convívio social para a qualidade de vida, eu achei bacana todos os seus ensinamentos muito úteis para os executivos, então só posso te agradecer pela sua participação aqui no podcast do canal, o executivo, muito obrigado Marcelo. Ô senhor, eu que agradeço, fiquei muito feliz em participar, estarei sempre à disposição, e esse papo é muito gostoso, a possibilidade de passar essas informações, né, então isso não tem preço, isso aí é uma satisfação muito grande mesmo, estou muito feliz. Poxa, muito obrigado, e pode deixar que eu vou deixar o website seu aqui embaixo, para as pessoas poderem conhecer você, entrar em contato, vai ficar um link aqui no nosso podcast aqui no YouTube, viu Marcelo, muito obrigado mesmo. Só à disposição. Pelo seu tempo, e daqui a pouco a gente grava a Conversa Controversa. Perfeito, combinado. Muito obrigado. E você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela sua audiência, nós vamos agora, como eu falei, gravar a Conversa Controversa, espero que você tenha tido muitas ideias, muitos insights nesse bate-papo aqui, muito rico de ideias aqui, com o doutor Marcelo Cavalheiro. E claro, fica o meu convite para você na próxima semana, quinta-feira, 19h30, mais um podcast aqui no canal, o Executivo. Espero que tenha sido muito útil a você, é claro que você goste, comente e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí